Boa noite, boa noite a toda a equipe do portal, boa noite aos nossos internautas. Prazer imenso a gente estar aqui falando do Bloco Unidos do Morro, que é, digamos assim, o dono do Mascarada do Pobó. Por quê? Porque a gente fala isso, porque o Bloco Unidos do Morro realmente assumiu a responsabilidade de colocar o maior número de Mascarada do Pobó na rua. E também é muito gostoso, é muito gratificante a gente trabalhar em cima dessa cultura pra resgatar muitas coisas que a gente já resgatou. Tanto que o nosso tema este ano é a renovação, a renovação do Bloco Unidos do Morro. Renovou a diretoria, renovou uma série de coisas que estavam caminhando um pouco, digamos assim, um pouco por linhas tortas e se reorganizou a questão documental, então foi uma renovação total, né? E trabalhar o Bloco Unidos do Morro, lógico que não é só do Morro que vai pra ali, todos os blocos se unem, né? Porque é o carnaval X, né? Mas é muito gratificante, viu, Mora? É muito gratificante mesmo a gente estar à frente também como coordenação do Bloco. E o maior brilhantismo ainda também é a participação, né, Mauro, dos blocos alternativos que brincam com o Bloco Unidos do Morro. E a gente agradece de coração a toda a população que no dia de hoje se verte de Mascarada do Pobó. Te matou saudade da bexiga, né? Do referir, da maisena, né? O povo brincando aí com o seu Mascarada do Pobó, com a indumentária completa, né, Mauro? Isso é muito bom. Parabéns aí ao Bloco Unidos do Morro que traz todos os anos o nosso ícone que é o Mascarada do Pobó. Fizemos uma questão de colocar isso, inclusive, no histórico, né? Acrescentar um pouquinho dessa história no repertório, digamos assim, do bloco, né, do histórico do bloco, para que as pessoas sentirem que há uma inovação, né? O que foi contado lá atrás, o que foi colocado lá atrás, lógico que a gente tem que agradecer a essas pessoas que iniciaram. Mas as pessoas que estão à frente, elas têm uma outra ideia, têm uma questão de renovação, né? Então, vamos inovar? Vamos! Vamos contar aquilo que já existiu, homenagear aquelas pessoas que já passaram, né? E que hoje são lembradas com muito orgulho do que eles fizeram, né? E o nosso agradecimento a elas também. Mas renovar e inovar alguma coisa para que o bloco sempre esteja em evolução, constante evolução. E foi contado nisso, tanto no histórico, quanto na presença das pessoas, né? E isso é muito bom, por quê? Porque nós pensamos um carnaval X totalmente renovado, totalmente diferente. Uma estrutura, uma estrutura muito boa, uma estrutura de primeiros, eu diria assim, palco para o mundo, palco para o mundo. Porque o Rio de Janeiro, nós não estamos aquém do Rio de Janeiro, nós estamos talvez até a frente do Rio de Janeiro, né? Em questão de estrutura. Então, parabéns à administração municipal, parabéns à secretaria com todos os seus membros envolvidos. Muito bom. Então, o carnaval X traz um resultado satisfatório para todo mundo, porque tem esse fomento, né? É óbvio, dá uma melhorada na questão do fomento. Então, tudo isso envolve o nosso carnaval. Mauro, parabenizar mais uma vez aí a toda a direção e aproveito. Vou lhe dar um presente aqui dos alimentos Formosa, um dos nossos patrocinadores lá de Manaus. Para que amanhã de manhã você possa tomar aquele cafezinho bem quietinho que eu sei que você faz, aquele café gostoso, com aquele leite bacana. E tem mais ainda, aquele mingauzinho, hein? Coisa boa aí, desfrutando aí com os alimentos Formosa. A gente está te parabenizando hoje aí com os nossos amigos lá de Manaus, que mandaram para a gente distribuir para os nossos convidados. Parabéns, obrigado e um bom carnaval para você. Eu só quero agradecer aí os patrocinadores, né? Do Portal Obidense, né? Agradecer por essa formosura de biscoito, né? Da Formosa, né? E amanhã, para complementar isso aqui, eu não vou tomar café, eu vou tomar um chá. Ou um chocolate, de repente, né? Fica uma delícia. Mas agradecer, moralizar, toda a coordenação do Portal Obidense. E fazer o convite também para você. Vamos tomar um cafezinho lá no restaurante Sabor de Caso, né? É nosso. É na frente da cidade, né? A gente precisa de uma locutora aí, que é na beira da cidade, né? Na frente, na frente da cidade. Então, é lá na beira mesmo, né? Porque ali na frente, a gente fica, às vezes, tomando aquele cafezinho, sentindo aquela brisa lá do Rio Amazonas. Fico grato por isso. Agradecer mais uma vez a toda a equipe do Portal Obidense, né? E lembrar, lembrar, você que é nosso visitante, você que está nos assistindo, venha a Obidense. Você que ainda não conhece a nossa cidade, ainda não conhece a nossa história, venha para cá. Obidense, respira a cultura. Obidense é uma cidade hospitaleira. Eu tive a satisfação agora de receber pessoas que disseram para mim, disseram para mim, eu não conheço, até hoje, eu não conheço pessoas tão receptivas quanto em Obidense. Isso para nós, para nós, Obidense, é uma satisfação muito grande. Eu fico grato por isso, agradeço a Deus todos os dias e por essa satisfação de viver em Obidense. Tá aí, começamos com o Mauro Silva, um dos secretários, um dos colaboradores lá da coordenação do bloco Unis do Morro. Vamos curtir! Pana Energia!